Bom dia, bom dia galerinha do youtube, hoje eu vou gravar mais um vídeo da minha rotina pra vocês, espero que vocês gostem, já curte, deixe seu comentário aí embaixo, se inscreva, hoje vai ser um vídeo diferente, vou gravar quem faz a minha compra do mês pra vocês. Estamos chegando a gente no atacadão, vamos entrar agora, pegar o carro e vamos lá, vou gravar pra vocês, espero que vocês gostem. Gasta dinheiro né, não sei nem, gastar dinheiro né, só isso, essa gosta gente de gastar dinheiro, meu deus. Não tem, não tem vaga né, abraçar cheio. Vamos lá gente, vamos entrar na atacadão agora. Vou levar um suco de pêssego gente, tá R$ 7,99. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, meu carrinho tá vazio porque eu pego um carrinho pra pôr as compras e um pra pôr os produtos de limpeza. Indo pra pôr os produtos de salão pôr o sol. E aí E aí E aí E aí Deixa eu pegar Pega aqui Olha isso Quantos? Uns três, né? Tá forte Esse cristal Três, olha só 4 e 15 4 e 30 4 e 15 leva 3 2 está mais barato meu Deus, olha o tanto de gente o vermelho também é cheiroso qual você quer, branco ou vermelho? vai levar um só ou dois? leva o vermelho leva isso daí 37 reais o ano 6 copinhos por 8,50 mas não quero levar um desse 16,90 por sabão e 2 9,50 esse rodinho levar isso aqui só tem o quebraço 15 reais 15 reais 15 reais isso aqui olha, vai levar um? leva chega lá, não sei se é isso aí mesmo vem aqui, olha está fecho está fecho pegou 2 ela é fecho deve ser fechida só tem definhador tem sabo só pegou um colorejo 5,60 um colorejo vai buscar um colorejo ai vai buscar vai pegar isso 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 1 1 1 3, 4 de morango e 4 de chocolate 2 por cada um 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 Vou dar a vinha O que cai O que eu vou ler é o nome desse 7,29 Tudo Levar dois Dois desse aqui com meus filhos Não Dois bolos em dois E dois desse É, né, gente, agora vamos analisar É isso aí, minha gente Agora a gente tá indo embora pra casa Oi, minha gente Gente, cheguei em casa Rumei minha compra Agora organizei Vou mostrar aqui pra vocês Armário de compra Aí, ó Arroz Aqui as cores de pacote Patanjão Cora de limpeza Esses trem tudo aí, ó Eu acho muita coisa, não Eu acho pouca pra Pra R$1.400 Quanto é pouco, né? Laranja Três tomatinhos Limão Batata doce R$4,69 Cebola Alho Batata Cenoura Esse litro aqui de azeitona Esse rovinho de copo É isso aí, minha gente É isso aí Oudê A região A região Doce A região A região Doce Abrilho Oudê Oudê fibers A região A região